Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Como vocês estão? Hoje vamos falar de algo um tanto interessante, ao mesmo tempo delicado. Vamos falar aqui de jogos que a versão Jack Sparrow dele acabaram sendo infinitamente ou um tanto superior às versões originais do jogo. A gente tem jogos que o original sempre é melhor justamente por causa de algumas features que você precisa e não faria sentido você ter uma versão Jack Sparrow deles. Entretanto, existem outros que os fãs conseguiram tornar a versão Jack Sparrow um tanto melhor do jogo. E nós vamos comentar sobre isso aqui hoje. Se quiser concorrer inclusive a um Playstation 5, Xbox Series X, acesse o primeiro link que está aí na descrição para vocês. Puxa o banquinho, seita aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar aqui com ele, o nosso queridíssimo, ou não tão queridíssimo, mas Grand Chase clássico. Sim, todo mundo sabe que o Grand Chase voltou esse ano a ser comercializado, entre aspas, porque é um jogo grátis. Ele começou a estar disponível para os fãs, mas a produtora do jogo, bem, ela não tomou os devidos cuidados que deveria com o game. Obviamente isso resultou em uma queda de população dentro do jogo absurda e muita gente optou pelos alternativos, se é que você me entende. Pois é, as versões ali, né, Piratection dos Grand Chase da vida aí acabaram tendo uma subida, né. Muita gente acaba falando, agora já era, acabou com os servidores privados do jogo. E no fim, foi o contrário. O jogo saiu tão problemático, né, faltando muitas coisas, que a galera simplesmente falou, ah, vou matar a saudade em outro servidor. Servidores esses, os privados. Eu fui uma das pessoas, inclusive, a fazer isso daqui, né. E por que aconteceu isso com o jogo? Então, basicamente, o porquê que os privados, né, a versão de Xperia do jogo é tão superior, é pelo fato, simplesmente, de que um faz por amor, outro faz por 100% ganância. E o que faz por amor acaba fazendo mais bonitinho, que são os servidores privados. Óbvio que eles existem ali, né, um retorno financeiro pros caras manterem o servidor. Mas é totalmente diferente os negócios. Primeiro que você tem os personagens legais do jeito que você tinha antigamente. Não a versão atual do jogo, que simplesmente acabou com muitos personagens no quesito de serem legais. Tirou coisas legais do jogo, como esquiva. Tirou ali, coisas que deixavam o personagem extremamente carismático, um pouco mais forte. Como foi o caso da Elézis, que simplesmente matou o personagem. Tudo isso aqui eu já comentei no canal. Enfim, e fora as decisões de lançar os conteúdos em picotados pedaços. O jogo hoje tem menos de 2 mil pessoas online em alguns horários. De 70 mil no lançamento, olha que absurdo. E os caras vão lançando os negócios pouquinho em pouquinho. É previsto que só até lá o final da metade do ano que vem, que vai ter lançado todos os outros personagens. E no privado você tem tudo lá, já todos os personagens, sem modificações pra acabar com eles. Fora isso que tem, cara. Sets ali maravilhosos. E isso é algo que eu mais amo dos servidores privados, né? Você tem ali armaduras que os caras não precisam se preocupar muito com essas coisas de direito autoral, porque já tá tudo entre aspas errado. Então os caras fazem umas maravilhas, cara. É fenomenal. Enfim, né? Então o jogo tem mais um carinho a mais aí, como muitos outros privados, acabaram superando o original e tem um público monstruoso que vai pra eles. Arrisco a dizer que tá com o público hoje em dia no livro do Grand Chase aí, que é o original. Pra você ver como é que é os negócios. E indo aqui, nós temos um lançamento recente, que inclusive foi o que me deu a ideia de criar esse vídeo, que é o recém-lançado aí, Metroid Dread. Esse jogo aí tá sendo bem elogiado pela galera, né? Entretanto, ele acabou se envolvendo numa pequena polêmica, né? A primeira foi a que a gente comentou aqui no canal, sobre o fato da Nintendo não estar ligando pros fãs brasileiros, porque o jogo saiu antes da hora, né? E teve aí uma parte dos fãs, um grupo de fãs, acho que foram duas pessoas que pegaram e traduziram o jogo todo em tempo recorde. Antes do jogo ser lançado, ele tava traduzido em português do Brasil, revisado, com pouquíssimos problemas ali de tradução. Enfim, tava um trabalho muito bonitinho, muito bem feito. Isso daí já é um motivo praticamente pra ele entrar aqui, né? Que é melhor que o original. Pro público brasileiro, nesse caso, por causa da legenda aí que outros países receberam, né? Das suas respectivas línguas. Só nós que é abandonada aqui. E aí, não só por isso, o jogo aí deu até uma pequena polêmica na Kotaku, porque os caras noticiaram que o jogo está rodando muito melhor nos emuladores do computador. Então, né? Tá mostrando que o jogo, além de você jogar, você ter uma tradução que a Nintendo não colocou no jogo, você vai poder jogar em uma resolução infinitamente melhor que o Nintendo Switch suporta. Também você vai poder jogar nos celulares, talvez, dependendo do celular, com resolução infinitamente maior do que o Nintendo Switch suporta. Com qualidade gráfica melhor que o Nintendo Switch suporta, consequentemente, da resolução maior, você tem uma nitidez melhor, você tem os gráficos mais bonitos. Isso daí, então, o conjunto todo mostra, né? Resolução, tradução do jogo e, possivelmente, no futuro, até algumas modificações que os caras vão colocar para deixar mais bonito ainda, comprova a superioridade dessa versão aqui, né? Jack Sparrow. E lembrando, né? Isso aqui não é para te incentivar, falar, vai lá e faz isso, né? Eu já tenho a minha opinião aqui formada sobre isso, já comentei em outros vídeos, só que é um fato, né? Fatos são fatos. A versão tá melhor, é melhor. Tanto essa quanto essa do Grand Theft Auto são melhores. Então, é isso, né? O jogo tá aí com suporte português, com resoluções melhores, infinitamente melhores, que a versão original aí do Metroid Dreads, tá? Então, merece aqui o seu cantinho deste vídeo. E nós temos aqui mais um da Nintendo, dessa vez aqui, né? Uma espécie de rum hack que os caras fizeram do Mario 64. Esse aqui chamado, então, de Mario 64 Last Impact. Né? É um jogo feito por fãs aí, né? Mas que, obviamente, usa o Mario 64. E eu arrisco dizer que ele... Eu arrisco não, né? Eu tenho certeza de dizer que ele, junto com o Mario 64 original, né? Um comprometendo o outro, é infinitamente superior que é a versão original do Mario 64. Isso porque você tem a versão original do Mario 64, você vai jogar, e você ainda tem essa versão aqui da rum hack que você pode jogar, que simplesmente adiciona infinitas quantidades de coisas pra você fazer, de fases a estrelas pra coletar. São 130 estrelas novas pra coletar. Há features que muitos amariam de ver na época, e torciam pra ver na época do Mario 64. Uma delas é o maravilhoso Yoshi, né? Todo mundo queria o Yoshi, e só depois de você coletar tudo, você ia lá, o Yoshi tava lá e falava, beleza, mano. Você nunca jogava com o Yoshi. E aqui os caras tornaram, obviamente, uma das features mais esperadas pela galera, o Yoshi jogável. Mas, peraqui, peraqui, não é só isso que nós temos aqui. Além de fases novas, totalmente criativas, com algumas mecânicas novas, o jogo implementou até coisas de jogos futuros que viram no Mario, como o Flood. Pois é, você tem o Flood do Mario Sunshine, né? Que é aquela ferramenta de água, e que você usa em alguns momentos da fase. Então é bem da hora, né? O jogo adiciona muita infinidade pro jogo, e juntando ele, complementando ele com o Mario 64, aí tudo dá uma delícia. Bem que a Nintendo poderia implementar, não falo implementar quase um jogo inteiro, mas implementar algumas novidades, né? Conforme foi feito por amor, por esse criador aí desse jogo. Que, inclusive, falou que levou mais de 4 mil horas pra colocar tudo, pra fazer todo esse trabalho. Tanto que ele foi lançado em 2016, é até recente isso aqui. Olha quantos anos existem no Mario 64, por exemplo. Então você consegue ver o carinho e amor que o cara fez isso aqui. E é fenomenal esse Mario aqui. Enfim, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui, um beijo no popô. É nóis, e fui!